Oi amores, tudo bem? Olha quem eu trouxe pro meu canal finalmente. Essa é minha mãe, pra quem não conhece. Mãe, se apresente, quem é você? Oi, eu sou Fátima, mãe dessa maravilhosa blogueira, que é massa, uma super profissional, que a mãe ama. Hoje eu maquiei ela, gente. Estou dando de presente pra ela, em vez dela dar de presente pra mim, tem a minha cara pra ela fazer isso. Você viu? Olha como ela tá linda. Eu mostrei pra vocês aqui como que eu fiz pra transformar a minha mãe, porque a minha mãe, ela nunca se maquiou, né mãe? Não, nunca. Não gosto de maquiagem. E porque assim, na verdade, ela sempre, antigamente, não tinha nada da cor, né, da nossa cor. A gente sempre ficava mais branca pra fazer maquiagem. E hoje eu transformei ela, então vou mostrar tudo pra vocês no tutorial. E é isso. Então vamos lá conferir essa maquiagem bafônica na dona Fátima. Ai, meu pai. Tudo isso é pra dar minha cara? É. Misericórdia. Deus me livre. Ai, meu pai, eu vou virar uma bruxa. Ai, tô tomando... Você se prepara, vocês vão virar uma bruxa agora. Tá tomando até um chá. Um chá pra me dar força. Que coragem. Desgui. Pra transformação. Gente, um chazinho de gengibre. Pra ver se eu fico mais pra digerir o nervoso. Nunca me mascarei a primeira vez. Você se viu antes? Agora se prepara pra esculhambação no depois. Deixa eu passar o primer. Não sei nem o que é isso. Gente, minha mãe tem a pele madura. Mas a minha mãe tem uma pele que é boa, porque ela não... Madura não, eu respeito. Madura sim, uai. Eu sou velha pra ser jovem, jovem pra ser velha. Então eu vou passar um primer, que a minha mãe tem uns poros abertos aqui. Principalmente de cravo, porque ela tem bastante cravo. Então eu vou... Principalmente nas minhas expressões. Não tem muito, é mentira. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro corrigir, fazer a sombra primeiro. Vou usar esse corretivo da Bruna Tavares. Que é o... BT50. E vou apagar toda a pálpebra móvel dela. Pra poder começar uma make aqui no olho. Um corretivo praticamente do tom de pele dela. E gente, é minha mãe, então tá maquiando com os dedos mesmo. Minha mãe. Sem frescura aqui não. Por que você maquia com o pé? Não, mas tem gente que maquia com os pincel. Já passa os pincel agora, ó. Muito profissional, que você trabalha com os dedos. Agora eu vou começar a corrigir. Vamos fazer uma sobrancelha pra senhora, mãe, que senhora não tem. Nossa. Essa parte vai ser noção. Vai começar a cor de bruxa agora. Vou fazer uma sobrancelha pra minha mãe. Não muito nada. Não, mas eu vou desenhar o seu mesmo tracinho da sobrancelha. Ó, minha mãe não tem sobrancelha, então a gente vai começar primeiro. Gente, eu tenho. Mas é muito claro. Só com ela, eu sou vela. Não, é clarinha. Lembrando que ela já lavou o rosto antes. Tomou um chá. Tomou um chá, porque ela tá nervosa. Ó, eu fiz uma sobrancelha da grossura da dela mesmo. Só que eu desenhei o comecinho, principalmente, que é onde ela não tem. Eu tô mesclando duas corzinhas. A mais clara e essa aqui do meio. Vou fazer uma sobrancelha bem de bruxa. Bem bruxa. De quenga. Aí eu vou fazer uma sombrinha mais marronzinha na minha mãe. Vou fazer uma das maquiagens mais marronzinha, que é mais clássica. E como ela nunca maquiou, pra não ficar assustada. Então, eu vou pegar esse tom de marrom. Vou passar no côncavo. Aí eu peguei um pincel mais furo gordinho, vou esfumar isso. Não espera tempo. Porque depois que a gente não tem problema, né? Mãe deitada aqui. A pia tá lotada. Vai maquiar pra lavar o rosto. Nossa, a rara não é cheia de roupa. Vai maquiar. E eu aqui maquiando. Ai, meu Deus. Deve ser pronto. Vou pegar um pouquinho do preto. Vou passar só aqui no cantinho externo. Aí eu vou esfumando pra cá, pra não ter marcação. Volto com o pincelzão. Agora eu vou usar essa sombrinha, esse iluminador aqui, que é da Verítica. Porque eu acho que quem tem a pele madura é mais fácil de maquiar pra um lado, no olho. Porque eu sempre gosto de uma maquiagem mais iluminadinha e tal. Então eu vou trazer pra cá, pra iluminar isso. Agora eu vou fazer um delineador. Eu faço colar, parece ser desgostiço. Pior. Vai colocar? Vou colocar. Ai, meu Deus. Vai chorar. Estou dando alinhada nela, fininho, na pontinha. Só pra aumentar o olhar. Ao contrário de mim, minha mãe tem o olho bem pequenininho. Então, mais pequeno assim, né? Tem espaço bastante daqui. Bom, agora eu vou colocar essa cola nos cílios, pra colar nos cílios da minha mãe. Ai, meu Deus. Meu Deus. Esse aqui no colo, meu amor, abriu. Fecha. Pronto, colei os cílios aqui. Agora a gente vai pra pele. Tá vendo a sombra? Não. Nossa. Eu vou passar um pouquinho do pitch da Brutavares em umas manchinhas que minha mãe tem. Que é o corretivo laranjinha. Que ela tem umas manchinhas amarronzadas, pra ver se dá uma clareza. Passar aqui na pele, com a esponjinha. Olha pro céu, mãe, agora. Céu não, palápada. Palápada. Agora a base, eu vou ver se é a 6. Que eu não tenho certeza. Acho que da minha mãe, a base da Brutavares é misturada. A 6 com a 7. Aí, a 6 com a 7 mesmo. Um pouquinho de 6 com 7. Ó, misturei dois tons de base, pra poder chegar. Aí, eu vou pegar a esponjinha e vou dar umas batidinhas, pra ver se fica um pouquinho mais natural. Pra não estranhar tanto. Ó, no corretivo, eu vou misturar o BT40 com o BT50, da Brutavares. Agora é pro céu. Aqui eu vou passar o BT40. E um pouquinho de BT50, pra dar uma misturadinha, só pra não ficar tão claro. Tô achando? Não. Alguma coisa que tá te incomodando? Não, eu tô descansando. Tô fechando os olhos, pessoal, porque eu tô aproveitando pra ter uma sonequinha. Aí, eu vou de maquiar, acorda, acorda, aí você não... Tá com os olhos fechados. Tô bochilando aqui. Agora eu vou passar o PC04 nas olheiras, olha pro céu. Isso. Aqui é pra selar o objetivo. Aí, eu vou pegar o PC16, que é o pozinho que eu uso sempre, e vou passar em todo o resto do rosto. Porque minha mãe é mais bronzeada que eu. Contornar o nariz da minha mãe, deixar o nariz bem fininho, com essa sombrinha aqui, ó. Que eu uso. Vamos passar um blush. Dá um sorriso falciano, assim. Vamos passar a minha maçã. Uma sorrisão. Aí, agora eu vou passar iluminador na minha mãe, porque ela também não vai se safar de um iluminador. Agora eu vou passar rímel. Meu Deus, você tá linda! Que batom que a gente vai passar? Vou passar o Hermione na minha mãe, que é um batom mais... roxinho, pra poder aparecer na boca dela. E, ao contrário de mim, a mãe não tem nada de boca na minha mãe. Ao som dos pássaros. E aí, mãe, o que você achou? Ai, amei! E aí? Achar ela lá? É muito linda. Você gostou? Gostei. Ficou muito linda. Será que eu não faço isso? Eu não tenho um tempo nem paciência pra isso. Você gostou? Maravilhoso. Gostou mesmo? Gostei. Olha. Gostei bastante. Vocês gostaram? Minha filha é massa mesmo, né? Fecha o olho pra gente mostrar. Deita do jeito que você tava, que a luz é melhor. Olha pra cá. Manda um beijinho. E é isso, amores. Gostaram da maquiagem? Não ficou linda? Maravilhosa, né, mãe? Arrasou. Arrasou. Então, se você gostou, mãe, fala assim, dá um like. Deixa o likezinho aqui. Comenta aqui embaixo. Muito, 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 muito. E não esquece de comentar, falar assim, Volta, dona Fátima, pra gente gravar outros vídeos juntos também. Você quer voltar? Volto sempre. E um feliz dia das mães pra todas as mães. De todas as... De todas as... De todas a minha filha. Pois é, gente. Ela tá aqui com comemoração lógica, o dia das mães. É. Que aí depois a gente insiste muito. Mas ela tá aqui pra poder... Nossa, gente, ela tá muito linda. Ela vai trocar todas as fotos de todas as redes sociais. Tá pra churro. Não esquece. Então tá bom, gente. Um beijo. Um beijo, mãe. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.